Que objetos são estes? O que aqui fazem? A quem pertencem? Para onde vão? São perguntas que andam pela nossa cabeça quando aqui entramos. Mas afinal, qual é o lugar do museu? E é aqui que nos encontramos, no meio deste lugar imenso que é o Ciares. Eu sou o João e vou-me juntar a vocês para partilhar uma visita por este museu tão particular. Venha comigo. Podemos voltar às perguntas. Que esculturas, máscaras, pedras, madeiras, metais, tecidos, são estes que encontramos dentro do Ciares. O Ciares é um museu que funciona como um atlas. Quando o abrimos, podemos saltar entre tempos e lugares muito diferentes. Os objetos a que nos referimos e que encontramos na coleção permanente deste museu foram colecionados por José de Guimarães ao longo da sua vida. A coleção está basicamente organizada em três grandes núcleos, em que viajámos por vários lugares do planeta. Um dos maiores serão a coleção de arte africana, pelo caso, o Kalau. Esta enorme ave-mãe que nos recebe quando aqui entramos. Outras duas partes da coleção, relativamente mais pequenas, mas não menos interessantes, são os objetos de arte pré-colombiana e, por outro lado, os objetos de arte antiga chinesa. Estes objetos na coleção permanente não dormem sozinhos no museu. O Ciares é também um museu de arte contemporânea, onde com ele convivem as criações dos artistas que produzem no presente. E essa é a magia deste lugar. Ao lado de uma escultura como o Kalau, poderemos encontrar uma pintura ou outra escultura produzida por um artista do presente. Vamos olhar para o Kalau de forma diferente e vamos olhar para essa pintura também. Essa é a magia que se promove neste lugar. Tchau! 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 Tchau!